Fala aí pessoal do canal Engenharia na Prática, qual o traço ideal aqui ó, pra você realizar um reboco como esse aqui que o Dorival, o mestre de obra Dorival Dias está fazendo aqui rebocando pessoal. Como você preparar esse traço aqui, olha só que traço bacana, quantidade ideal aí de areia, de cimento, saiba que o preparo desse traço aqui, ele tem grande importância aqui na qualidade final do seu reboco hein, sem fissura, sem esfarelamento. Vai lá no canal Engenharia na Prática que eu tenho um vídeo completo pra você, qual o traço ideal de reboco pra você ter um resultado sensacional como esse que nós vamos ter aqui que o nosso querido Dorival Dias está fazendo.